Hoje nós estamos no Shopping Azulão para fazer aquele tourzinho especial para vocês. Hoje vamos no Feirão Dodins, aqui no Shopping Azulão. E como você vai encontrar o Shopping Azulão? É fácil. Nós estamos aqui na Avenida Valtier 307. O Shopping Azulão fica bem de esquina. E temos vários acessos, vários corredores que você pode fazer qualquer entrada. Nós temos acesso pela rua Alexandre Pedroso, pela rua Carnot e aqui pela Avenida Valtier. Vamos conferir aqui vários corredores. Vamos conferir um pouquinho aqui dos corredores do Shopping Azulão. Só para vocês conhecerem um pouquinho aqui do Shopping. Que é muito fácil de encontrar esse Shopping. Olha que maravilha! Eu vou usar essa passarela 8 para te levar nos maiores fornecedores e fabricantes do Shopping Azulão Dodins. Vem para cá! Chegamos aqui na Nisha Modas Box 75 e 77 do Shopping Azulão Dins Feminino. Vocês já vão encontrar aqui de cara diversos modelos. E aqui ela trabalha com os tamanhos plus size. Calças plus size, short plus size. Tem bastante opção aqui. Olha só! Já vou dar uma passadinha aqui só para vocês verem os modelos da Nisha Jeans. Tem bastante opção, mas é claro meus amores, já vou começar mostrando aqui o cartãozinho da loja. Tem WhatsApp, tem Instagram. Eu vou deixar o link do WhatsApp aí abaixo na descrição do vídeo para você acessar direto e já falar com a loja. E já de cara aqui, nós já encontramos a proprietária da Nisha Modas, a Rânia. A Rânia. Que legal! Gente, aqui Rânia você trabalha com os tamanhos slim e também os tamanhos plus size. Isso mesmo! Do 34 ao 56. Do 34 ao 56. Agora vamos mostrar já o plus size que é bem interessante. Dins plus size é difícil de encontrar, né Rânia? Isso mesmo! E aqui você já vai encontrar direto ao fabricante tamanhos plus size até os tamanhos 56. Isso mesmo! E está em média de quanto, Rânia, essas calças plus? 55 reais atacado a partir de 6 peças e 60 no varejo. Olha, 55 reais no atacado. O atacado da loja é a partir de 6 peças e 60 reais no varejo na loja presencial. Mas ela também trabalha com os tamanhos slim. Do 34 ao 44. Também temos aqui, ó, shortinhos bem legais também, né? Diz com elas tantas. Na faixa de quanto, Rânia, esses modelos? 40 a 35. Tem promoção de 3 por 110. Ó, 3 por 110, ó, tem uma arada aqui, ó, 3 por 110, né? Vai de 35, 40 reais, né, os modelos aqui slim. E os plus size, vai é quanto? Ó, 50 reais no varejo e 3 short por 140. O atacadinho da loja aqui presencial, 3 peças. Para enviar, você envia acima de quanto, Rânia? A partir de 6 peças. A partir de 6 peças já envia. Está legal demais essa loja, fabricante jeans. Mas olha só, não para não. Eu vi que aqui ela tem, ó, calça, wide leg cargo. Ó, tem opções de cores, umas cores diferenciadas, ó. Você não encontra fácil por aí, ela tem aqui. Tem bastante opção. Então, confira, meus amores, tudo no catálogo, viu? WhatsApp. E a loja envia acima de 6 peças. Está legal demais, né? Fábrica antireto do Shopping Azulão. O feirão do jeans, vocês vão encontrar aqui no Shopping Azulão. Então, corre para cá, vem conferir as novidades. Chegamos numa outra opção de loja, moda balada, com bastante brilho, moda culture. Você revende? Nós já encontramos aqui a loja Iand, loja 58, 59 do Shopping Azulão. Cartãozinho da loja, tem WhatsApp, tem Instagram. Eu vou deixar o link do WhatsApp aí abaixo, na descrição do vídeo. Para você acessar direto e já falar com a loja. Meus amores, ó, vem para cá. Olha só que maravilhoso. Revende, isso aqui dá para ganhar dinheiro, né? Ó, cada um mais unido do que o outro. E com o valor de atacado, que está show demais. Só 35 reais, ó. Ele é forrado aqui por dentro. Olha que maravilha. Lindo. Tem variantes de cores. Só 35 reais esse valor é no atacado. Lindo também. Ela é de veludo, com bastante strass. Que é sucesso. Agora está em alta. É uma moda balada, uma moda country. E é sucesso todo o tempo, esses modelos aqui. 100 reais na loja presencial, no varejo. E no atacado, 95 reais. Tamanho único que vai modelar até o manequim 42. Olha só, o conjuntinho também no veludo. Aquela peça aveludada, ó. Com bastante brilho, com bastante strass. 95 reais também o conjunto. Modelando até o manequim 42. Bore, que acabou de chegar, é novidade, é lançamento. Olha só que maravilha. Ó, com desenho do cavalo aqui, ó. Tá vendo que é moda country, né? Com bastante pedrinha de strass. Olha só o diferenciado aqui da manga. Ó, que maravilha essa manga. 60 reais. Tamanho único que vai modelar também. 1,42. Tem variações de estampa, modelo com gola. Modelando também até 1,42. Shortinho de couro, que está em alta, é sucesso, né? Ó, nós temos aqui por 40 reais no atacado. Acompanhar o cinto, no couro ecológico. Do M ao GG. Ó. Sainha, que está em alta também. Tá linda, né, gente? Ó. Do M ao GG, 50 reais. A loja tem Instagram, tem catálogo e manda pra você, ó. Tem mais opções de modelos, é claro. A loja trabalha com diversos modelos. E faz o envio pra todo o Brasil, acima de seis peças. Tá bom? Já envia. Fabricante e fornecedor de jeans do Shopping Azulão. O feirão do jeans. Aqui nós estamos na JS Jeans Box 146 do Shopping Azulão. De direto fabricante, vocês vão encontrar aqui. A loja trabalha com os tamanhos slim e também pro size. Do 36 ao 56. Já vamos conferir aqui, ó. Variantes de modelos das calças pro size. Então, se você procura moda pro size com elastano, vocês vão encontrar aqui. Nos modelos flusos, olha só. Cada uma calça mais linda do que a outra. É aqui na JS Jeans. E no jeans slim, também, vocês vão encontrar aqui. Variantes de modelos. Jeans com elastano, de qualidade. É aqui na JS Jeans. Já vou mostrar aqui o cartãozinho da loja. Tem o WhatsApp, tem o Instagram. Eu vou deixar abaixo o link do WhatsApp pra vocês acessarem direto e já falar com a loja. Saia jeans, jaquetinha jeans e mais opções de modelos dos shorts. Olha só, aquele short pedal estilo ciclista com elastano. Uma excelente modelagem. Também vocês vão encontrar aqui. Mais slim, mais curto também temos. A saia cargo também temos. Tá show demais essa loja. Agora vamos pra valores. As slim, nós temos a partir de R$43,00. Do R$36,00 ao R$44,00. Bastante elastano nós temos aqui. E as flusais é quanta, amiga? A partir de R$48,00. As flusais, ó, meus amores, a partir de R$48,00. Aí vai até o Uniquim 56. Olha só, aquela calça com elástico na cintura, que é difícil de encontrar por aí. Ela tem aqui, ó. Do R$46,00 ao R$56,00 por R$50,00. Tem variante sem lavagem. Olha que legal. E tem mais opções, ó, dos modelos plusais. O que é legal, meus amores, que pra comprar aqui presencial, você não precisa levar muito. A partir de seis peças variadas, você já leva pra revenda no valor de atacado. E pra enviar, a loja faz envio pra todo o Brasil acima de dez peças. Tá bom? E variadas também. Vamos continuar esse turzinho que tá legal, não tá? Fabricante e fornecedor de jeans. Já estamos aqui na loja Pandora Jeans. A loja trabalha com jeans feminino, com altíssima qualidade, pra você que revente. Loja 100, do Shopping Azulão, corredor G. Já vou mostrar aqui o cartãozinho da Pandora Jeans. Tem WhatsApp, tem Instagram. Eu vou deixar as informações da loja aí abaixo. Deixar o link do WhatsApp aí abaixo, pra vocês acessarem direto e já falar com a loja. De jeans feminino, com altíssima qualidade, vocês vão encontrar aqui. E olha só, de cara, meus amores, ó, nós temos jaqueta jeans aqui, ó, com elastano. E aqui a loja trabalha com os tamanhos do P até o plus size, que é o diferenciado, né, amigo? Isso. Olha só que maravilhosa. Jeans com elastano, com a ótima qualidade. Mais opções aqui de modelos, das jaquetinhas, ó. Maravilhosas. Qualidade excelente mesmo, tá? Aqui é aquele jeans bem corpado com elastano. Veja o acabamento perfeito das costuras, o acabamento da peça. Com preço e fabricante. A loja só fornece valor via WhatsApp. Aqui dentro, ó, nós temos mais opções de modelos. Calça flare, calça cargo, wide leg cargo, short. Aqui a loja trabalha com os tamanhos até o plus size. Então você revende, você é empreendedor, vem conferir as novidades da Pandora Jeans. Só modelos lindos, ó. Desde a calça wide leg, a flare. Temos mais opções daquele modelo mais curto. Ó, short masculino também. A loja trabalha com jeans masculino aqui. Então tudo via WhatsApp, que a loja só fornece valor via WhatsApp. Agora aqui, ó, nós temos novidades que é lançamento. Acabou de chegar. Olha só que maravilhosa. A qualidade excelente demais, ó. Uma ótima modelagem, o acabamento perfeito das costuras. Aquele modelo que modela o corpo, levanta o bumbum, que a mulherada adora. Vocês vão encontrar aqui. Então se você quer qualidade, ó, com bastante elastano também, vocês vão encontrar aqui na Pandora Jeans. O legal é que a loja trabalha com os tamanhos do 36 ao 54. Tanto no slim e também no plus size. Variações de cores temos. E direto ao fabricante com altíssima qualidade, ó. Que maravilha. Aquele modelo arredondado atrás e calça preta é sucesso, não pode faltar aí na sua loja. Do 36 ao 54 também temos na lavagem mais clarinha. E olha só a modelagem. Aquele modelo atrás, que ele modela o corpo, levanta o bumbum, que a mulherada ama. Ó, com bastante elastano. Elastano, qualidade direto ao fabricante aqui na Pandora Jeans. O ad-leg com elastano, vocês já viram por aí? Não. Aqui na Pandora Jeans vocês encontram calça o ad-leg com elastano, que é difícil vocês encontrarem por aí. Aqui vocês encontram, ó. Que maravilhosa. Olha a modelagem aqui atrás. Levanta o bumbum. Com elastano, calça o ad-leg. Está maravilhosa. Tem variações de lavagem do 36 ao 46, ó. E tem também na lavagem mais escura. Ó. Com bastante elastano, a calça o ad-leg. Então, se você não encontra por aí, já pede o catálogo da Pandora Jeans. E confira todas as novidades e todos os lançamentos aqui da Pandora. Tem mais opções de modelos, de jaqueta, de shorts, tamanhos flussais. Tem de tudo aqui. Maravilhosa também, lançamento. Acabou de chegar aqui na Pandora. Você não encontra por aí assim. Diferenciada com essa qualidade excelente. É difícil vocês encontrarem. E aqui na Pandora vocês encontram, olha só. Aquele modelo arredondado atrás. Que modelo corpo levanta bumbum aqui na Pandora. Com elastano, ó. Que bacana. Com bastante elastano. Do 36 ao 46, a calça fre com variante de cores. Tá? Show, hein? Então, confira tudo via WhatsApp no catálogo. Pra comprar presencial, a partir de 6 peças na loja. Você já leva pra revenda no valor de atacado. E pra enviar, de 6 a 10 peças envia. Por ano de discussão, correios, transportadora. Tá? O contato da loja vai ficar abaixo. Fornecedores e fabricantes aqui do Shopping Azulão. Já encontrei outra loja que é sucesso demais de vendas. DNA Jeans. Loja 27,9 do Shopping Azulão. Aqui a loja trabalha com jeans feminino. Direto do fabricante. Calças fre. A partir de 50 reais. Vocês vão encontrar aqui. Mas é claro que eu já vou mostrar aqui o cartãozinho da loja. Tem WhatsApp, tem Instagram. Vou deixar todas as informações aí abaixo. O link do WhatsApp pra vocês acessarem direto. E já falar com a loja. Calça fre, meus amores. Vem pra cá. Nós temos cada uma mais ainda do que a outra. E com esse preço especial demais de vendas. Porque é jeans de qualidade. Então, se você revende, já corre pra cá. A loja também trabalha com os tamanhos plus size. Calça jeans plus size. Agora, vamos falar um pouquinho da calça flare que é sucesso. Olha só. Várias opções de jeans. Na lavagem, na branca. No jeans mais claro. No jeans mais escuro. Com excelente modelagem de 50 reais. Esse valor é no atacado. Temos mais opções aqui. Calça cargo. Nós temos vários antes de modelos da calça cargo. Mais opções aqui da calça cargo. E as slim. Nós temos as skinny também. 45 reais as skinny no atacado. Veja que são modelos diferenciados. Com aquela cintura mais alta. Com a excelente modelagem. Todos os modelos jeans com elastano. Então, se você revende esses modelos. Quer fazer sucesso? Já corre pra cá. Aqui vocês vão pegar as peças direto do fabricante. É direto do fabricante. O feirão do jeans do Shopping Azulão. É aqui. Quando eu falo em qualidade. Eu já pego pra mostrar. Olha só que maravilhosa. Do 36 ao 44. Aquele recorte que a mulherada adora. Já temos aqui. Na DNA Jeans. Modelo com elastano. Do 36 ao 44. 50 reais no atacado. Na lavagem mais clarinha também. Jeans com elastano. Uma ótima modelagem. E veja que é aquele modelo com cintura mais alta. Só 50 reais no atacado. A calça flare. Olha que maravilhosa. Quando eu falo em qualidade. Eu já mostro diferenciado. Nas costuras. No acabamento que é perfeito da peça. Na modelagem atrás. Olha só que acabamento perfeito. A modelagem. Disco elastano. Uma calça flare que está fazendo sucesso aqui na DNA. Só 50 reais. Atacado acima de 6 peças. Pode ser variadas. São os fornecedores do Shopping Azulão. O feirão do jeans. Hoje eu trago para vocês. Presencial para comprar na loja. A partir de 6 peças para enviar. Também a loja faz envio por ano de discussão. Correios. Transportadora. Acima de 6 peças variadas também. Fica a dica para vocês meus amores. Deixando aí um like. Se inscrevendo no canal. Vindo a loja. Fala que você veio através da superchique para ajudar o meu trabalho. Deixa um like. Like, like. Beijo, beijo.